Já de volta do nosso comercial, então vamos bater um papo com esse grande profissional, meu grande amigo e vamos falar sobre Joanete. E como eu falei pra vocês, é um problema que acomete tanto os homens quanto as mulheres. Agora, do que que vem isso? Será, vamos falar das mulheres, será que é o sapato, o bico fino? Uma vez, nós estávamos aqui comentando, ele estava tirando o sapo de mim que uma vez eu levei um monte de calçado pro consultório dele, coloquei tudo assim da mesa no consultório, desde o Luiz XV até aquelas sapatilhas que não tem salto nenhum. E conversamos, eu gosto de fazer essas matérias com o Dr. Paulo Caetano porque ele é bem objetivo e fala na linguagem do povo, onde vocês aprendem muito também. Tudo bem contigo? Tudo bem, eu quero te agradecer mais uma vez estar aqui com você, conversar, isso aí é uma honra estar aqui com você e isso aí pra mim é muito prazeroso. Então, muito obrigado pelo convite. E obrigado por você estar sempre curtindo o meu trabalho também. Com certeza. Muito bacana isso. É um dos médicos que curte o meu trabalho sempre, porque o meu trabalho vai pra TV, mas vai pro Facebook, ele está lá no Facebook, ele também curte o nosso trabalho e é muito bom como a gente também curte o que ele faz, né? Doutor, do que que vem a joanete? Por que a tal da joanete? A joanete é uma deformidade que acontece no pé, na parte medial do pé. Ele trouxe um pezinho. Ele trouxe um pezinho, que é uma saliência da parte interna do pé, na articulação entre o primeiro metatarso e a falange proximal do hálux, ou do dedão. Então, o termo correto é hálux valgus, que é uma deformidade, o dedão fica virado pra fora e fica essa saliência, esse búrneo aqui. Isso chama-se joanete. A joanete, quando se começou a descrever sobre joanete, acusou-se única e exclusivamente sapato de salto alto e bico fino. Então, mulher. Então, não é. Realmente, pra quem tem a tendência de desenvolver joanete, o sapato de salto alto e bico fino vai acentuar isso, vai se tornar isso mais rápido. Mas não é esta a maior causa. Se não todo mundo que usasse sapato de salto e bico fino teria joanete, que não é uma verdade. Não é porque o homem não usa sapato, bom, tem homens que usam, mas tem homens que não usam o bico fino. E tem também. E tem joanete. Então, a primeira característica é a hereditariedade. Então, se avô, avó, tio, alguém teve, então a gente tem a tendência de desenvolver. Se a mãe tem, a filha provavelmente vai desenvolver joanete. Pessoas que têm pé chato, podem desenvolver. Ou tem esse primeiro ossinho aqui, chamado primeiro metatarso, muito varo, muito aberto internamente, onde existe uma obliquidade muito grande entre a primeira cunha ou cuneiforme medial e o primeiro metatarseno. Então, essa angulação fica muito, esse ossinho fica muito varo. Então, tem a tendência de desenvolver joanete. E tem várias traumáticas, causas traumáticas, problemas reumáticos. Então, existem várias causas pra desenvolver a joanete. Normalmente, a joanete, ela acomete mais mulheres. Homem tem? Tem. Eu já operei muitos casos na minha vida, mas homens foram poucos. E normalmente, a joanete é uma deformidade. E quando essa deformidade é muito acentuada, principalmente no inverno, que as mulheres usam muitos sapatos fechados, no verão um calçado mais abertinho, etc. Isso aí acentua a dor, por causa de um raminho, um nervinho que passa aqui, que causa dor também. Então, acometem homens e mulheres, mais frequentemente mulheres. E isto, provavelmente, em alguns casos, dói. Não são todos os casos que têm dor. Não são todas as pessoas que têm dor, que é o fator imperativo de cirurgia. Ah, eu tenho, é feio. Eu não aconselho a operar. Por quê? É feio, vai trocar uma deformidade por duas cicatrizes. Que vantagem Maria leva? Então, quando tem dor, e isso é uma deformidade grande, tem dor, indicativo de cirurgia. Se não tem dor, a gente vai conversando, vai indicando órteses para alargar um pouquinho o primeiro suco interdigital, etc. Mas, normalmente, a gente não indica cirurgia. Agora, se fizer a cirurgia no caso, joanete volta ou não volta? Raro. Muito difícil. Vou retornar. Por quê? A joanete passou por uma série de procedimentos cirúrgicos. Para você ter uma ideia, de escrito e literatura, tem mais de 100 procedimentos. Nossa! E, como o professor meu dizia, se tem muitos métodos cirúrgicos, sinal que nenhum é extremamente elucidativo ou, então, que resolve o problema. Então, existem vários métodos cirúrgicos. Antigamente, quando se tinha joanete, o que se fazia? Antigua, fazia uma incisãozinha do lado interno do pé, tirava essa calosidadezinha que tinha na cabeça do primeiro metatarsiano, fazia uma aplicatura, uma cápsula, uma membrana que envolve a articulação e tratava por assim. Só que não resolvia a base, a origem do problema, só corrigiu a deformidade e isso voltava muito. Então, isso recidivava, que a gente chama. Voltava a ter joanete e com dor. Depois surgiram várias outras técnicas. A gente veio pra cá fazendo uma técnica há 30 anos atrás, fazia uma técnica, são três métodos num procedimento só, cortava esse ossinho, corrigia o eixozinho, liberava, fazia uma capsuloplastia e tirava essa calcificação, liberava um tendãozinho do lado de fora do dedão que puxa, faz a deformidade, chamado tendão adutor, e corrigia a deformidade e a capsuloplastia. Então, hoje, existem técnicas mais simples. Então, não dá pra se normatizar. Não todo mundo tem que operar desse método. Não. Depende da deformidade, depende a causa principal da deformidade. Se é entre o primeiro e o segundo, se existem cinco metatarsianos, ossinhos antes das falanges, essa abertura entre o primeiro e o segundo metatarsiano tem que ser menor do que nove graus. A abertura maior que nove graus, esse primeiro metatarsiano vem muito pra parte interna do pé. Consequentemente, o dedão vira pro lado de fora. Ou então, tem uma deformidade nessa articulação entre o primeiro metatarsiano e a falange, que normalmente essa inclinação deve ser menos de 15 graus. Às vezes tem uma inclinação muito grande que desengadeia também essa deformidade. Então, quando a deformidade é só aqui, uma cirurgia é mais na parte distal. Quando existe uma obliquidade muito grande nessa primeira articulação, a gente tem que intervir nessa articulação também. Então, de acordo com o pé, não adianta a gente... Olha, a técnica é sempre a mesma, não é. De acordo com o paciente a gente faz um procedimento. Mas isso foi evolutivo. É claro que a literatura é clara pra gente pesquisar e até orientar qual o procedimento cirúrgico, mas existem várias técnicas e isso é importante estudar, caso a caso. Agora, o Joanete é só nesse ladinho. É só ali que o ossinho cresce. O mindinho não. Isso. No quinto dedo pode ocorrer também uma deformidade semelhante. Ou vulgarmente se chama de Joanete. Ou deformidade de Sastre. Que uma deformidade, fica isso aqui muito saliente. Que a gente também, quando isso causa dor, a gente realiza o tratamento cirúrgico também. Eu estava comentando com o doutor Paulo Caetano, porque isso, minha tia que ela fez há muitos anos atrás, quando ela fez a cirurgia da Joanete, ela ficou numa cadeira de rodas, eu acho que por duas, três semanas, pra não forçar o pé. Como que é hoje, se tiver que fazer a cirurgia? Qual o procedimento daí? Então, velho sabe a história de tudo. Então, antigamente, realmente a gente operava e colocava bota gessada. Bota gessada, não deixava colocar o pé no chão, ou então matava, depois tala gessada, a parte de baixo só de gesso. Depois surgiu esse Robofute, que é essa botinha de polipropileno com velcrozinho. Mas hoje não precisa mais. Antigamente, nós não deixávamos colocar o pé no chão, porque a gente fraturava esse ossinho, e esse ossinho demora quatro semanas pra consolidar, pra cicatrizar, pra voltar ao normal. Então, a gente não deixava andar durante quatro semanas. Hoje, existe uma órtese chamada órtese de baruque, que a gente coloca um apoio só na parte posterior do pé. Então, no dia seguinte, vai embora pra casa andando. Nossa, gente, como mudou. Então, pode andar no dia seguinte. Outra coisa que é importante, ah, mas isso causa dor no pós-operatório? Isso vai de pessoa pra pessoa, e da técnica utilizada. É todo mundo que pode sentir dor. É, tem pessoas, um dia eu operei duas pessoas, jovens, jovens 45, 50 anos, jovens. Eu operei o mesmo cirurgião, a mesma técnica, o mesmo procedimento, o mesmo material cirúrgico, uma teve dor ou não, outra não. Tem pessoas que são mais doloridas. Isso, então, limiar de dor. Tem pessoas que tem um pouco mais de dor. Se tem mais dor, a gente entra com mais medicamento na fase inicial, depois isso desaparece. Mas, normalmente, não volta com frequência, não volta a ter, normalmente, a chonete. Normalmente, não. E, normalmente, a finalidade é sanar a dor nessa deformidade e isso acaba a dor indiscutivelmente. Com certeza. Doutor Paulo, a pessoa que tem e não quer operar, como você falou assim, se não sentir dor ou coisa assim, fica com ela. É a chonete de estimação. Então, é evitar de usar calçado que aperte esse ossinho. Isso. Existem algumas hortezinhas que você pode colocar entre os dedos, que melhora um pouquinho a estética em calçado fechado. Mas, evite alguma coisa. Hoje, tem alguns sapatos que são mais confortáveis, tipo os aflex, etc. Que não apertam, normalmente. Que são essa parte anterior que não seja de couro, porque as deformidades acentuaram com o uso de calçado de couro. No passado, não se usava. Europa, França, começou a introduzir calçado com couro. Então, onde se salientou-se muito isso no período. Mas, normalmente, o calçado mais confortávelzinho, que não cause dor, pronto. Sem problema nenhum. Só que mulher é muito vaidosa, né, Tamiris? Mulher toda quer usar um sapatinho novinho, né, biquinho fino e tal. Então, não tem jeito. Eu sempre falo que o doutor Paulo, quando chega perto de mim, ele dá uma olhadinha no meu pé, né? Eu gosto muito de calçado. Principalmente para o meu trabalho, eu uso bastante. Mas, se fosse para mim optar, é lógico. Eu gosto muito do tênis, do sapatênis. E hoje, se usa muito, né? Então, eu vou começar a mudar um pouquinho também meus calçados. Porque, toda vez que ele me encontra, até dentro de um mercado, eu dá uma olhadinha. Olha o salto, olha o salto. Falar em salto, uma vez, como nós já falamos aqui, uma vez eu fui no consultório dele mesmo, acho que com uns 15 modelos de calçado, por motivo do salto. Qual o salto ideal para as mulheres? E se for usar sapato, eu no caso, quantas horas por dia eu posso usar? Ou por semana? Normalmente, no passado, nós orientávamos muito rasteira. Não, é condenado. Porque a rasteirinha, ela faz muito impacto no calcanhar, joelho, quadro, coluna. Me dói muita panturrilha. Não é bom, exatamente. Então, o ideal é um calçado de 2 a 3 centímetros de salto em relação à parte anterior. Então, se você tem uma plataformazinha de 2 centímetros, a parte posterior pode ter até 5 centímetros. 2 a 3 centímetros a mais do que a parte anterior. Esse é o calçado ideal para você usar no dia a dia. Se pode usar tênis, melhor, mas se o trabalho não aceita um calçado mais confortável, então um sapatinho, 2 dedos ou 2 dedos, diferença da parte posterior para a anterior. Olha, eu tenho um casamento e eu preciso usar um salto. Tudo bem, pode usar, não tem problema nenhum, 1 hora, 2 horas com salto alto. Bem isso que ele fala, 2 horas, 2 horas e meia. Daí a festa não acaba, você tira o sapato. Mas eu conheço profissionais da área de direito que usam salto o dia todo. E salto, 10. Eu também já, já usei. Então, mas isso não é. Daí 7 da manhã, às 20 horas. Então, um salto muito elevado, você vai fazer uma hiperleurose da sua coluna, consequentemente vai fazer uma cifose, hiperleurose da coluna lombar e consequentemente uma cifose da coluna dorsal. Isso indiscutível. Além de tensionar a musculatura anterior, a do pé, por exemplo, com o salto. Então, isso prejudica, é indiscutível. Viu? Doutor, como que eu vou saber se eu tenho joanetes? Eu olho para os meus pés, eles são normais, acho eu. Mas como saber se eu tenho? É simples. A joanete é quando fica uma saliência muito grande perto do dedão. Assim que eu vou ficar sabendo. Isso é joanete. Isso, fica sabendo. Então, isso aqui está muito saliente. Algumas pessoas fazem deformidades que até o segundo dedo fica em cima do primeiro. Uma deformidade muito grande. Então, joanete é essa saliência da cabeça do primeiro metatarsiano. Se está retinho, não tem nada. Retinho, não tem. Existem joanetes discretas. Então, não tem problema. Não precisa fazer raio-x. Porque raio-x você tem vários métodos de ângulos para você traçar e determinar. Mas macroscopicamente, vendo, olhando, observando anatomicamente, essa parte interna do pé é muito saliente. Isso é joanete. Bom, nós estamos aqui falando mais dos adultos, do homem, da mulher e o doutor está explicando. Agora, doutor, eu quero saber, criança também tem problema de joanetes? Sim, jovens podem ter joanete. Como eu falei para você, a primeira característica é de editariedade. Então, a gente pega muitos jovens com deformidades. E até outras patologias secundárias, patologias primárias que podem desencadear secundariamente a joanete. Então, jovem pode ter? Pode. E até a gente orienta jovem o tratamento conservador e, mesmo que tenha muita dor, para aguardar a cirurgia para um período mais tardio. Se puder protelar? Protelar. Porque quanto mais jovem se opera, maior a chance de voltar a ter novamente. Então, a gente tenta evitar a cirurgia em pacientes. Uma que tem cartilagem de crescimento aberta não deve intervir sobre o osso. Então, tem que ter maturidade esquelética. Mas mulher tem maturidade esquelética do pé com 14, 15 anos. O homem, perto dos 17, 18 anos. Mas a gente sempre protela. Espera a maturidade para, se for necessário, operar mais tarde. Então, por isso que a pessoa de mais idade, quando ela faz a cirurgia do joanete, não volta. Normalmente não recidiu. Não volta. Na internet, a gente fica fuçando na internet e a gente vê umas... Doutor Google. Doutor Google. E daí a gente vê lá na joanete, por exemplo, na joanete, que tem um tipo uma capinha para você pôr ali no dedo, como se fosse uma luvinha. Isso. Isso resolve. Chama-se tensor. Isso melhora a deformidade. Isso, no caso, é para usar com calçado. Com calçado. Para deixar mais confortável, com sapatinho. Isso. É uma ortezinha que puxa o dedão mais para o lado interno. Para tentar corrigir essa deformidade. Pode ser utilizado? Pode. Isso alivia um pouco. Então, por isso que eu estou no negócio. A cirurgia é o último procedimento a ser tomado. Então, tudo que se puder utilizar antes, calorzinho local, benzimento da mãe, qualquer coisa. Massagenzinha, órtesezinhas para fazer, tensoreszinhos para poder melhorar a deformidade. Pode usar tudo. Olha, eu me sinto confortável. Porque, normalmente, procedimento cirúrgico, o paciente quer aguardar, portelar, né? Não quer, já de início, realizar. Então, tudo que houver descrito em literatura para você postergar a cirurgia pode ser utilizado. Indiscutível. Inclusive, essas orteis. Agora, o joanete não tem nada a ver com a nossa coluna. Não. Não tem nada a ver com a coluna. A joanete, por deformidade no pé, por alteração biomecânica, pode causar dor nas costas. Às vezes, a pessoa manca, isso causa um transtorno biomecânico e pode causar dor secundariamente na coluna. Não que a coluna pode causar joanete, normalmente não. Agora, o exercício físico. Ele é bom para tudo, para o joanete não envolve nada. Tendo joanete, não adianta fazer exercício que não vai melhorar em nada. O exercício físico é importante? A vida toda. Desde criança como adulto. A joanete inviabiliza de fazer um procedimento, uma atividade física? Não. Nós temos jogadores de futebol que tem joanete e jogam bola. Então, tem jogador que tem pé plano, pé chato, muito importante, e jogam bola. Então, a joanete não inviabiliza o procedimento, a atividade física. Se a pessoa gosta de fazer atividade física e a joanete inviabiliza, porque o tipo de esporte que ela faz causa dor na joanete, tudo bem, aí é o tratamento cirúrgico. Mas, normalmente, uma coisa não inviabiliza a outra. Sempre que a gente fala de joanete, a gente não está apertado, né? Agora, tem os jogadores, muitos jogadores têm. Sim, alguns jogadores. Como que faz para jogar, às vezes, os 90 minutos, vamos falar assim, e com o joanete? E, claro, usando a chuteira. Normalmente, eles não têm dor. Homem é um pouquinho mais forte em relação à dor para álcools valgos. Normalmente, não sente dor. Mas, quando isso causa um pouco de dor, a gente tem vários métodos, com esparadrapagem, ou essas órtesezinhas. O spray não tira dor? Não. O spray mais é para uma luxação, uma coisinha ali? É, o sprayzinho é mais parte periférica, uma sensação de frescura, etc. Não, isso não devia a dor. Eu acho que é mais frescura. Porque é uma situação, o joanete é uma coisa que incomoda muita gente. Incomoda. E muitas pessoas falam assim, vamos fazer uma caminhada? Ai, não dá também, eles, ou tem o joanete, não dá para caminhar. Mas, vamos andar um pouquinho. Andar, dois, três, quatro, já começa a mancar. Então, se ela inviabiliza a atividade física, porque a atividade física tem que fazer a vida inteira, né? Que adulto, normalmente, a gente orienta a atividade física seis dias por semana, durante uma hora. É, porque antigamente é segunda, quarta e sexta. É, não. E daí você, o dia que eu fui no teu consultório, você falou assim, Tamires, é todo dia. Isso, e isso causa uma, leva uma longevidade com qualidade de vida. Então, atividade física, até, fazer isso. Aquilo que nos impede de fazer atividade física, a gente tem que mudar. Se eu tenho um problema de dor, ou na coluna, ou no quadril, ou no joelho, a gente tem que indicar a atividade física própria para cada pessoa. Porque se a pessoa tem artrose do joelho, que não consegue caminhar. Tudo bem. Caminhar, causa dor? Causa. Bicicleta. Pronto, não vai fazer impacto no seu joelho. Não dá uma coisa ou dá outra, então. Ah, eu não sei andar de bicicleta. É ergométrica. Ah, não consigo. Piscina. Vamos fazer atividade física em piscina, não vai ter impacto nenhum. A hidroginástica é muito boa também, né? É ótimo. Porque você não tem impacto, né? A hidro, a água funciona como relaxante muscular, né? Também acho. Então, se faz a hidro, além de fazer atividade que melhora a sua musculatura estriádica, cardíaca, etc., você relaxa o corpo, né? Isso é importante. Geralmente, a gente lembra de tudo, né? Lembra de cuidar do cabelo, lembra de cuidar do rosto, do corpo todo. E a gente não lembra dessa pecinha tão importante que é o pé, né? Então, e muitas vezes a gente judia, né? Antigamente a mulher, antigamente usava sapatos. Você viu aquelas, se não me engano, japonesas? As coreanas? É, que usavam... Sapatos de madeira? Faziam aquelas deformidades horríveis nos pés para ficar o pezinho pequeno. Pé pequeno. Meu Deus do céu, já pensou a versão? E a dor que deve ter sentido. Verdade. E uma coisa que eu falei uma vez em uma entrevista com você, você quer encontrar um sapato, quer comprar um calçado adequado para você, compre o calçado no período da tarde. Que você já está com o pé inchado, ele falou. Isso. Então, compre o calçado no final da tarde, porque já está com um pouquinho de edema. Se comprar o calçado cedo, normalmente a tarde pode ficar muito apertado. Então, não é ideal. Mas é verdade, porque quando você acorda de manhã, você se vê lá no espelho, você está, né, bonita, cinturadinha, tá tudo. Quando chega o final da tarde, nem cintura você tem e o pé já está maiorzinho também. Ele fala sempre isso, viu, gente? Essa é a linguagem do Dr. Paulo Caetano, sempre por isso que eu gosto de conversar com ele. Ele fala na linguagem do povo e é isso mesmo que acontece, né, com muitas pessoas. Não é com todos, mas muitas pessoas. Dr. Paulo, quais são as doencinhas do pé? Que usando um calçado apertado, você não cuidando direitinho, que pode aparecer no seu pé. Não, se existe uma infinidade de deformidades. Pode causar neuromas que são, que é isso aqui, ó. Na planta do pé, tem um nervinho que vem para dar sensibilidade. Perto dos dedos, ele bifurca. E vem um nervinho que dá sensibilidade para cá e para cá, outro nervinho bifurca para cá e para cá. E, às vezes, alguns calçados, sapatos de bico fino, sapato de salto alto, que tem muito impacto na ponta do pé. E depois ele espreme o saldo do pé. Isso, pode causar esses neuromazinhos. Além disso, pode causar cistos plantares, calosidades plantares, unhas encravadas por causa de calçado, às vezes. Então, tem várias patologias. E calçado é muito apertado e isso normalmente prejudica. Agora, uma coisa que é importante ressaltar, que a cirurgia de Joanete é milagre, que foi tudo muito bom e resolveu tudo. Não, tem complicações. Essas cirurgias podem ter complicações. Complicações de infecção, rejeição do material, um hálux varus pode fazer uma deformidade contrária, pode ocorrer necrose da cabeça do primeiro metatarsiano. Então, tem várias deformidades, várias outras complicações que podem advir. Por isso que você fala que se puder retardar ou não fazer, então melhor não. A gente fica responsável. O médico é responsável por aquilo que ele faz. Então, a gente opera um paciente, a gente casa com o paciente. Porque se tiver alguma qualquer complicação, eu sou responsável por isso. Então, por isso que é importante. Bom sendo, cirurgia é indicação. Existe indicação? Existe indicação. A indicação é para agora ou pode postergar? Olha, tem uma indicação, tem uma deformidade muito grande, que existe a indicação, mas te incomoda demais? Não muito. Então, protela. Olha, tem indicação e me incomoda demais, as pessoas me chamam para sair ou não vou? Os filhos chamam para ir passear ou eu não vou porque eu tenho dor? Eu não vou para a praia porque é feio, eu vou lá, eu não quero nem usar sandália porque eu tenho deformidade e fica feio. Atrapalha demais? Tudo bem. Pés, aprós e contras. Procedimento cirúrgico. Eu vou te fazer uma pergunta, doutor, que foge um pouquinho da nossa joanete e do nosso pé, que na verdade tem uma ligação até com o pé, que é o nervo ciático. O nervo ciático, eu tenho percebido assim que muitas pessoas sofrem, que chegam a ficar internados para algum medicamento na veia para tirar a dor. O nervo ciático é um nervo que ele inflama com facilidade, não inflama com facilidade, é um nervo que dá para operar, como que é? É. O nervo ciático não é um nervo que sai da coluna que vai para a perna. O nervo ciático, na realidade, é a somatória, é a união de várias raízes nervosas que a partir desta união ele se transforma em um nervo mais grosso, chamado nervo ciático. Tanto que cada raminho, cada nervinho que sai da coluna... Ele tem uma ramificação, então. Cada nervinho que sai da coluna, da raiz, tem uma região de sensibilidade na perna. Tanto que algumas pessoas têm ciatalgia com adormecimento ou queimação da face lateral da coxa. Outros em cima do pé, outros na parte medial do pé, outros na lateral do pé. De acordo com o nervinho que está dentro do nervo. Então, são vários nervos que estão... O nervo ciático é o todo. Tem vários ramos dentro dele. Então, de acordo com a compressão do nervinho na coluna, tem uma região de dor na perna. Por exemplo, eu já travei 19 vezes minha coluna lombar, porque eu tenho três hernias lombares enormes, mas não quero operar. Mas o nervo ciático é uma inflamação. Muitas pessoas têm hérnia de disco, por exemplo. Hérnia de disco é uma saliência do disco intervertebral que pode comprimir essa raiz nervosa que sai da coluna e que vai para a perna, que forma o nervo ciático. Então, às vezes eu tenho essa hérnia durante muitos anos. Eu tenho ainda térnia, mas hoje eu não estou sentindo dor. Então, a partir do momento que um movimento, não que está carregando muito peso hoje, o que causou, às vezes com... Até uma viradinha. É, eu fui calçar minha mira. Entrar no carro. É, entrar no carro, sair do carro, vai pegar um objeto que vai cair, calçar meia, etc. Isso pode irritar esse nervo, faz um processo inflamatório, enquanto ele está com o processo inflamatório, ele está causando dor e dor irradiada. Entendeu? Então, nervo ciático é uma inflamação da raiz que sai da coluna, que vai para a perna, chamado nervo ciático, porque tem... Recentemente eu tive dor cervical que vai para o braço direito, que eu fiz vários exames também e eu tenho compressão também do colo cervical. Quando criança a gente fazia, trabalhava no sítio com o pai, etc. A gente carregava muito peso. Enfim, nós temos causa disso. Mas, a princípio também, o tratamento é conservador. Medicamento, fisioterapia, acupuntura, vários métodos fisioterápicos. Tem vários métodos. Até um colega de Curitiba falou, qual o melhor método para fazer para a hernia de disco? Não é um método, é profissional. Um bom fisioterapeuta que te trate adequadamente. Pronto. A técnica, ele utiliza a dele, que ele tem mais aptidão, mas tem que ser um bom fisioterapeuta. Então, medicamento, repouso, fisioterapia, algum emagrecimento, melhorou a dor, a atividade física, que isso se determina sempre. É importante fazer atividade física. Por quê? Uma, que quando a gente faz atividade física, nós temos um aumento de dois hormônios, chamado serotonina e endorfina. Então, eu tenho uma taxa bajal de serotonina e endorfina. Eu faço atividade, esses dois hormônios sobem muito. Esses dois hormônios são hormônios do prazer, da felicidade, etc. Então, isso não deixa até causar dor. Então, a partir do momento que eu faço atividade física de rotina, eu tenho taxa de serotonina e endorfina alta. Então, isso diminui. Qualquer tipo de exercício ou academia? Não, a academia é uma das atividades físicas. Então, que é aconselhável. Porque tem, claro, caminhada e datação. Então, é por isso que o médico não pode determinar, olha, sua atividade tem que ser essa. Porque se a pessoa gosta daquela atividade que o médico orientou, ela faz com prazer, etc. E ela tem, ela tem, essa atividade é sustentável, ela continua. Agora, se a pessoa não gosta daquilo, dois meses parou com tudo a atividade física. E é verdade. E outra, a atividade física não tem que ser a mesma o resto da vida. Ah, hoje eu gosto de caminhar, amanhã eu gosto de bicicleta. Eu encontrei uma amiga que gosta de bike, eu comecei a fazer bike, pronto, gostei de bike, vou andar de bike. Ah não, hoje eu gosto de fazer academia, porque é mais confortável. Eu saio daqui, vou lá na academia, faço academia e depois vou pra minha casa. Então, a atividade tem que ser de acordo com o seu organismo, aquilo que você gosta, pra que você dê continuidade. Se não, parou e pode modificar. Hoje eu faço uma coisa, amanhã ele faz outra. Ou faz uma atividade segunda-feira, segunda, terça, outra, quinta, outra. Intercalando, uma caminhada com academia, academia, natação, essas coisas todas, né? É muito bom. Agora, o nervo ciático, ele é cirúrgico, então, ou não, se cuidar bem direitinho. O negócio é fazendo acupuntura, fazendo exercício físico, essas coisas, mas pode chegar a uma cirurgia? Sim. Então, hoje o que... E é pra sept? Então, a ceatalgia é um sintoma. Causou um processo inflamatório, causa dor e irradiou. Então, isso é ceatalgia. Agora, a partir do momento que você consegue controlar, essa dor não te incapacita. Por exemplo, eu tenho dor todo dia, mas é uma dor que é suportável. Eu vou dirigir, agora fui pra São José do Rio Preto em uma festa de 34 anos de informado. Eu dirigi daqui e lá, não me incapacitou. Tranquilo. Então, a partir do momento que a minha dor não me incapacita, controla. Medicamento eu não gosto. Medicamento é bom na fase aguda. Estou com crise, tá me incapacitando ou não? Medicamento, repouso, fisioterapia, calorzinho local, etc. Agora, o que a gente tem que tornar o paciente independente? Independente do médico, do fisioterapeuta e, se possível, do medicamento. Pra que ele possa gerir a sua independência. Olha, eu tomei remédio, fisioterapia, melhorei. Agora, pronto, vou voltar. Não, dá continuidade. Faz o alongamentozinho que eu sinto a fazer na parede. Faz uma atividade física que vai fortalecer a sua musculatura. Além de melhorar a sua musculatura. Por quê? A compressão do disco intervertebral é sustentabilidade. Se eu tenho um músculo forte, ele não sobrecarrega o meu disco. A partir do momento que eu enfraqueço o meu músculo, olha, eu emagreci muito, tive Covid, fiquei acamado, etc. Perdi muita massa magra. Faz aumento da pressão do disco intervertebral, causa dor. Então, tudo isso é tratável. Então, aquilo que você consegue tratar e melhorar, não deve operar. Agora, tem indicações boas de cirurgia de área? Olha, eu tenho uma ciatalgia que não melhora com nada. Estou aqui incapacitado, já tratei com tudo, já fiz todos os tratamentos, não tenho qualidade de vida. Opere. Não tem problema. Tem técnicas muito boas de cirurgia. Normalmente, os pacientes que operam, essa dor irradiada melhora. Agora, a dor nas costas normalmente permanece. Um pouco, não muito. Mas a finalidade é melhorar a dor irradiada. Não achando que vai fazer cirurgia e que vai ficar livre da dor. Normalmente não. E outra, se opera um segmento, sobrecarrega outros dois. Aí, descompensa se você não melhorou, não fez atividade física, etc. Vai fazer hernia nos outros segmentos. Aí, vai travando tudo. Mas eu me comprometo com vocês de casa, trazer o doutor Paulo Caetano de novo, para mais um bate-papo, falando de mais situações. E também, como essas, por exemplo, aí, da mulher que trabalha fora, a mulher que trabalha em casa, ela nem chega, quando ela chega do trabalho à noite, ela nem vai lá no quarto, trocar, às vezes, roupa, deixa a bolsa. Ela já deixa a bolsa ali na cozinha mesmo, na sala, já vai para a cozinha, tem jantar para fazer e tudo mais. A vida da mulher não é fácil. De muitas. Tem muitas que a vida é mais fácil, mais tranquila. Mas, muitas é desse jeito. Que Jesus te abençoe grandemente. Igualmente. Muito obrigado. E que abençam a sua penetrabilidade na sociedade. Isso é uma coisa que a gente observa sempre nas suas reportagens. Você faz bem a uma quantidade enorme de pessoas. Muito maior do que eu. Porque você consegue entrar na vida das pessoas, de várias pessoas, e levando o bem. Que você faz o bem. Porque você é do bem. Então, parabéns pelo seu programa, que Deus sempre te abençoe e que você possa perpetuar isso durante muitos anos. A minha vida e a tua também. E de todos que estão em casa. Gente, beijos, abraços, que Deus te abençoe grandemente, que você tenha uma noite linda e abençoada de descanso. Mulheres, descanso também. Você tem que reservar um tempo para você. Tá bom? Marido, ajuda em casa para que ela possa descansar um pouco mais. Os filhos também colaborem, né? Beijos, abraço e eu volto numa próxima oportunidade. Com mais matérias importantes como esta. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho